e aí pessoal boa tarde bom dia boa noite para quem não sei o lado de quem vai assistir né eu vou fazer a abertura gente da caixa surpresa da semana 11 tá eu vou cobrir aqui para vocês tá por semana 11 tá a vitrine tá lacradinha para gente eu vou abrir para vocês tá lembrando gente que a gente sabe que vem um arco tá vem um arco aqui dentro só não sei os outros produtos vamos lá abrir para ver o que é que veio eu vi vídeo de algumas meninas aí teve umas que eu gostei outras eu não ela tá bem maneira bem maneirinha tá eu peguei mais uma semana 12 mas a da semana 12 tá na rifa eu vou abrir hoje né da semana 12 e o ganhador você vai saber semana que vem né o que ganhou ai jesus amado tapoé tapoé só deus viu só deus eu gosto de pegar né porque é convenhando que se a gente for ver os produtos que vem né dá para tirar um dinheirinho gente porque eles estão mandando bastante aí é porque eu tô vendo né a gente sabe que vem uma época de dois litros nem um eco de dois litros tá mais de cem reais então já recompensa né eu vendo bastante é que vai ver uma época azul ó na cor azul né a gente tá sabendo de uma época e eu sei o que eu vi gente eu acho que quase todo mundo tá vendo esse mesmo azul ó essa azul linda segunda uma eco de um litro decorada com esse nome energize vem mais uma ecozinha a gente vai com a boca mesmo ó veio mais essa eco aqui de um litro linda ó com o nome energize esse calor que tá em são paulo hein tá mais linda essa cor né aí veio uma eco de 310 ml e 310 ml gente ó com o saco o saco de podre podre de grude ó a cor Jesus amado dá para ver pela etiqueta ó dá para ver a sujeira ó por aqui ai que cor linda eu acho que eu tenho a de um litro dessa mesma cor ó que lindo veio uma muranozinha uma murano cactos tá aqui cactos de 200 ml isso é um muranozinho isso é um muranozinho cactos ó vê essa muranozinho dei uma repilagem de um ponto um litro um ponto um litro tá aqui um ponto um litro tá aqui um pouquinho rosa linha freezer é aquela que tem o floquinho de neve ó e aqui tem o floquinho de neve não sei se dá para vocês verem aí ó tá vendo ó aí veio uma instantânea de 2.2 litros em canto veio essa instantânea veio uma figela batedeira uma figela batedeira de 2 litros deixa eu ver aqui isso uma figela batedeira de 2 litros esse azul lindo aqui ó azul linte né e esse foi o meu que peça da da caixa surpresa da semana 11 gente deixa eu fechar aqui direitinho pra tirar um pouco né ó 1 2 3 4 5 6 7 e aí o que vocês acharam deixa aí no comentário se vocês gostaram se vocês não gostaram e é isso gente beijo vou ver se eu consigo ainda hoje gravar abrindo caixa e aí e aí e aí